A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A recuperação de peças de uma motocicleta roubada na rua Hermínio José Soares, na sexta-feira, no centro de Tapes, foi registrada na Polícia Civil nesta segunda-feira, 28 de maio. Conforme as informações, através de denúncias anônimas, peças da motocicleta foram encontradas nos fundos de uma residência na rua Cid Albuquerque Jardim, no bairro Arroio Teixeira. No local, amortecedores, painel, paralama, banco e peças em geral do veículo foram localizadas. Na mesma rua, cerca de 100 metros de distância, é um quadro com chassi completo e a placa do veículo da vítima também foram localizadas à beira da estrada. Todas as peças da motocicleta foram enviadas à Polícia Civil para verificação e realização dos procedimentos legais. A Polícia Civil seguirá investigando o caso e trabalha na identificação dos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti